De uma notícia muito, muito triste e preocupante, que é o seguinte, o balé da cidade de Teresina, que é uma das instituições de dança mais antigas, mais respeitadas do nosso Estado, anunciou que vai acabar, porque o contrato de financiamento com a Prefeitura não foi prorrogado e o contrato e o balé não tem como se manter, né, Ananda? Que triste isso. Justamente isso, Cíntia, muito triste para a gente também, para as crianças, claro, os pais, professores, porque a Associação dos Amigos do Balé de Teresina, que gerencia o balé da cidade, comunicou que vai fechar as portas após o fim de um contrato feito pela Prefeitura. Lá, como eu mencionei, mil crianças, adolescentes e jovens eram beneficiadas com aulas e oficinas de balé, cinema e também capoeira. A associação diz não ter como pagar os colaboradores. Em nota, a Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves, confirmou que o contrato foi encerrado e que nos próximos dias, daqui para a próxima semana, vai fazer um chamamento público para fazer um novo contrato de gestão, seja com a Organização Social Amigos do Balé ou com outra entidade que apresente a melhor proposta. Diz isso a nota da Fundação Monsenhor Chaves. A Associação dos Amigos do Balé da Cidade funcionava há 30 anos aqui em Teresina. Além disso, outros projetos com aulas e oficinas eram realizados por essa associação em vários bairros aqui de Teresina. Assim, por depender dos recursos disponibilizados pela Prefeitura, a associação pôs todos os seus funcionários em aviso prévio. Ou seja, mais de 65 pessoas que trabalhavam no projeto, entre professores e coordenadores, podem deixar essa entidade. A presidente da associação, a Chica Silva, disse que o contrato foi rompido de forma unilateral pela Fundação de Cultura Monsenhor Chaves e a Associação de Amigos comunicou ainda que a agenda de apresentações do balé será mantida. Nossa, é inacreditável. Aí na tela, se a gente puder voltar, tem o comunicado... Da Associação de Balés, o Cardio de Rio. Vamos posicionar novamente, para que a gente possa ler, porque quem está em casa não acompanha. Após meses intensos de busca por diálogos e inúmeras reuniões com a gestão pública, ou seja, não é de agora, né, Ananda? Informamos que não conseguimos reverter a decisão de rescisão unilateral do contrato de gestão e, consequentemente, não houve renovação do mesmo com a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, comprometendo, assim, o vínculo trabalhista com os colaboradores. Por conta disso, todos que fazem parte da nossa folha de pagamento encontram-se de aviso prévio, conforme estabelecido em lei. Haja vista que a Associação depende integralmente dos recursos financeiros disponibilizados pela Prefeitura. Destacamos que os compromissos firmados até a presente data serão cumpridos sem prejuízos aos contratantes. Nós, cientes de que fizemos tudo ao nosso alcance, deixamos esse comunicado como forma de transparência e respeito a todos que nos acompanham, a Associação de Amigos do Balé da Cidade de Teresina. Gente, é muito, muito ruim essa notícia, é muito triste. A gente está falando de uma associação, de um balé que existe, faz parte da vida da cidade, né? E faz muitos jovens se destacarem. Exatamente. A dança, Teresina, é hoje reconhecido como um lugar de fomento à dança. Sempre foi. Foi um dos primeiros estados que houve aquela descentralização do balé Bolshoi, que eles vieram para cá para pegar talentos do balé. A gente tem ainda jovens piauienses que estão brilhando fora. E aí, de repente, você tem uma situação dessa. Eu entendo que a prefeitura, cada gestão, tem que rever suas prioridades, né? Acho que sim. Mas a gente acabou de ver aqui que a Câmara de Vereadores vai aumentar os salários dos próprios vereadores em 31%. Que isso vai ter um impacto gigante na folha de pagamento de mais de 8 milhões por ano. Então, assim, não é falta de dinheiro, porque isso aqui vai ser pago pelos cofres públicos. E, assim, eu sei que é simplista você fazer uma comparação. Ah, gasta tanto com tanto. Mas não é possível, gente, que não haja uma sensibilidade no sentido de separar e de entender. Olha, isso aqui não pode. Isso aqui é parte da vida da cidade. Não basta deixar o prédio da prefeitura completamente... O prédio, a sede da prefeitura hoje está caindo aos pedaços, literalmente. As pessoas que andam no Palácio da Cidade dizem que portas estão caindo. A gente já mostrou rato aqui, tá? Mas, assim, o patrimônio sendo destruído não é possível. Isso também faz parte da cidade. Não é só asfaltar. É também parte, sabe? Isso também é cidade. Cultura também é a cidade. É a população. Uma população, ela não é... Uma formação de uma sociedade, ela não é constituída somente da coleta de lixo, do asfaltamento. Não. Tem outros aspectos que são importantes para os terezinenses. E esse é um dos aspectos importantes. Eu lembro que, nas primeiras coisas da gestão atual, foi romper um contrato com a orquestra sinfônica. Você lembra disso, daquela confusão? Quer dizer, já começou assim, mas não precisava, não precisa, gente, ser desse jeito. Pode ir corrigindo a rota ao longo. Mas, assim, começou a gestão rompendo o contrato com a orquestra sinfônica. E está terminando a gestão, acabando o balé da cidade. Que legado é esse que o prefeito quer deixar? Eu sei que ele é nosso telespectador. Então, se estiver ouvindo, a minha pergunta é, se ninguém lhe diz isso, se os assessores não lhe dizem isso, eu lhe digo. Não é um legado a ser deixado por quem está se despedindo da prefeitura. E, aliás, vai disputar a eleição, reeleição. Não é um bom legado. Cada vez em menos lugares, ele vai ser bem-vindo. Eu, sinceramente, não consigo entender como se deixa uma situação chegar até esse ponto. Nem acredito que seja muito dinheiro. Eu não sei qual é o valor, você sabe o valor desse contrato? Não deve ser uma coisa. Eu garanto que é menor do que o impacto do salário dos vereadores. Por exemplo, são 65 profissionais que atuam. Então, não é um valor tão alto. Em todo o corpo do balé, né? Não, além do corpo do balé... De funcionários. Para manter, para funcionar, né? Professores, coordenadores. Tá. De funcionários. Tchau. Tchau.